Música A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas A que não lhe atreve a viver o seu sonho, corta-lhe as alas A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas Não vai ser que te perda Não vai ser que me perda Não vai ser que me perda Por as ganas A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas Não vai ser que te perda Não vai ser que me 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 perda E não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas A que não lhe põe um moinho esta noite e me lhe regalas